Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale do canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o melhor deck para 2021, um deck muito forte, só que para você entender como que isso funciona mano, primeira coisa que eu tenho que falar, o meta sempre muda, ou seja, esse deck pode deixar de ser bom, só que esse deck que eu vou estar mostrando aqui, cara, ele está no jogo, no meta, tipo há muito tempo, e ele não cai, porque ele é um deck muito forte. Outra coisa também, se você quer fazer push com esse deck, com qualquer deck que você queira fazer push mano, saiba que suas cartas tem que estar nível alto mano, não adianta nada eu trazer um deck muito forte, sendo que suas cartas é nível 9, tá ligado? Tipo, lógico, depende da sua arena, mas cara, não adianta, tá ligado? Então essas são as dicas essenciais para você. E se esse deck não te interessar, vou deixar a playlist aí nas cards caso você se interesse. Mas, bora lá mano, o deck que a gente vai estar utilizando é esse aqui velho, o famoso deck de P.E.K.K.A. com um ariete, um deck controle, deck um pouco simples de utilizar, porque você tem que posicionar algumas cartas certas, exemplo, arqueiro mágico, tem a versão 100 com menos lendárias, então se você quiser dar uma olhada, dá um link, dá uma olhada na playlist que eu deixei aí nos cards no começo do vídeo, que é bem importante. Mas enfim, mano, um deck bem simples de utilizar, P.E.K.A. ariete, controle, mano, o que é controle? É você controlar a partida, defender e contra-atacar, muito simples de jogar, e eu vou puxar um desafio clássico aqui para mostrar como que joga com o deck, bora lá. Bom, rapaziada, bora lá, vamos estar jogando aqui contra o Bla S, boa sorte, amigão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só para mim ter escutado o jogo, o que está acontecendo aqui, o que está passando, e mano, aqui é de boa jogar com o deck, cara, não tem segredo. Pega a zona aqui atrás, bora conhecer o deck dele primeiro, sempre é importante conhecer o deck do oponente, Ok, 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 cara, ok. Vou jogar a bandida aqui, para pegar um dashzão, perfeito, ótimo, beleza, mano, tá de boa. Ó, vou jogar um venenão aqui, só para a gente eliminar os servinhos e também esse troço aí. Beleza, mano, só controlar agora, não precisa ser afobado, tipo, querer atacar que nem um maluco, mano, Só controla, jogue safe, jogue de boa. Vou jogar o arqueiro mágico aqui atrás. Eu não curto muito fazer esse tipo de jogada, porque o oponente sempre pode ter uma bola de fogo, e bola de fogo acaba com o arqueiro mágico. Rapaziada, o arqueiro mágico, olha lá, viu, é uma boca, uma boca abençoada mesmo, né, mas por que que eu vou falar? Fica quieto, mano. Fica quieto. Se eu ficar quieto, não acontece nada. Caraca, essa bruxa doeu, hein, meu Deus, ok, véi. Vou jogar o arete de batalha só para ciclar o deck. Ele vai ter alguma coisa para defender, isso é óbvio, perfeito. Ótimo, mano, GG. Vou jogar a P.E.K.K.A. aqui. Eu não sei qual é a win condition dele, perfeito. Eu acho que esse bombardeiro vai bater, é, bateu, infelizmente ele bateu, mas vou pegar um veneno de valor aqui, ótimo. Cara, parece que a gente está mal na partida, mas a gente não está, mano. Eu vou mostrar isso para vocês em partida mesmo. Vocês vão ver como que esse deck é tão poderoso, cara. Ele tem, ó, eita preula, ele tem gigante, cara. Ô, louco. Vou jogar isso aqui aqui. Isso aqui aqui, perfeito, ótimo. Aqui eu jogo a bandida para dar um dashzão e causar dano nesse gigante. A gente tomou um pouco de dano agora, cara, mas é porque eu não sabia realmente da existência desse troço, velho. Mas está de boa. Ok, vou jogar a P.E.K.K.A. aqui. Aqui eu jogo arqueiro mágico para pegar aquele valor em tudo. Ótimo, perfeito. Ele vai jogar o Servos. Ótimo, GG. Vou jogar o Fantasma Real aqui. Joguei essa, nossa, a bola de fogo dele foi de valor, mano. E aqui eu pressiono do outro lado com bandida, cara. Sempre pressionando dos dois lados. É muito importante você fazer isso em partida, cara. Aqui eu taco a P.E.K.K.A. avançadona, perfeito. Aqui eu taco o Mago Elétrico, joia. E, mano, estamos bem ainda. Tipo, a gente está na desvantagem. Ó, sempre pegando veneno de valor. São essas coisas que faz você ganhar, rapaziada. Sempre pegue veneno de valor. A gente tomou bastante dano aqui, velho. Caraca. Eu realmente ignorei a Valkyria e não deu muito bom isso aqui, não. Mais de boa, mano. Mais de boas. Vou jogar a Bandidona aqui. Eu poderia pressionar do lado direito. Ok. Perfeito. Vou jogar arqueiro mágico para pegar um valor nesses Servos. E sempre não deixando ele pegar a torre junto, tá ligado? Porque você tem que sempre dar valor para as suas cartas. Mano, a gente está aqui há 5 minutos e parece que não está acontecendo nada. Mas calma aí, velho. Calma aí que o deck é simples de jogar. Ótimo. Perfeito. Vou jogar o Mago Elétrico aqui. Ótimo. GG. Cara, estamos muito bem. Eu vou precisar dar conta dessa bruxa. Ótimo. Porque... Peraí. Eita, eita, eita. Olha esse esqueletinho aqui. Eu ia jogar um Zap. Eu fiquei perdido aqui. O que eu ia fazer, velho? E acabou dando um pouco ruim, mano. Mas de boa. Arqueiro mágico aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de pegar valor uma vez com o Arqueiro mágico. Pode ser agora o momento. Vou jogar a P.E.K.A. avançado. Lembrando que está no dobro de Elixir. E olha o Arqueiro mágico. Olha lá. Rapaziada, sempre pegando. Olha lá. Olha o Arqueiro mágico, velho. E como está pressionado muito aqui, eu vou tacar na direita. Porque ele vai ficar sem Elixir para defender. Vai ter que escolher o que fazer. E olha o Arqueiro mágico, velho. Alguém... Olha o Arqueiro, mano. Que cara está linda. Olha lá. Olha lá. Mano, a gente ganhou. Um de vida. Nossa, mano. Esse deck é simplesmente fenomenal. Eu tomei danos bestas. Então, isso deu uma vacilada. Mas, bora para a próxima partida. Bom, rapaziada. Bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o Vitor. Boa sorte, amigão. E bora lá, mano. Cara, aqui vocês viram como que é o poder do deck. Eu tomei um pouco de dano. Vale lembrar. Mas, cara. Foram danos bestas. Tipo, não sabia da existência do gigante dele. Ou seja... Isso acabou ferrando um pouco com a gente. Porque eu não sabia. E tinha gasto a P.E.K.K.A. Deixei a Valkyrie bater. Mas foi necessário. Perfeito. Cara, aqui eu vou tacar a Bandidona. Ah, era para pegar o dash, velho. Ok, mano. GG. Ok. Vou tomar dano para essa morcegada aqui. Vou tacar a Rieti. Bora lá. Tacar a Rieti. Vamos ver o que ele vai jogar. Ok. Tem jaula de Goblin. Perfeito. Sempre conhecendo o deck do oponente. Rapaziada. É muito importante, não só com esse deck aqui. Mas, todos os decks que você for jogar. Você ter conhecimento sobre o deck do oponente. Exemplo. Se ele tem cartas que vão te causar problema, mano. Você já tem que ficar ligado. Cara, tem que ficar ligado nessas cartas. Esse tipo de coisa, tá ligado? Então, são coisas importantes que você tem que fazer em uma partida, velho. Vou jogar isso aqui aqui. Aqui eu taco a Bandida. Não sei se vai pegar o dash. Caraca, eu tô posicionando mal esse dashzão, velho. Vou jogar um zapzão aqui só para garantir a queda disso aqui. E eu tô tomando muito dano. Ele tá com um deck de Golem, eu acho, cara. Então, tipo assim... Ou é de Lava. Eu acho que é deck de Lava, mano. Acho que é deck de Lava, cara. É. Então, eu já vou começar a jogar a P.E.K.K.A., velho. Tipo assim, eu tô achando que é deck de Golem, mas... Ele tem Baby Dragon e tem Jaula, cara. Tipo... E Mineiro também. Tipo, por ser Mineiro, eu acho que é... Vou jogar logo a P.E.K.K.A. aqui, cara. Por ser Mineiro, eu acho que é Lava. Tipo assim... Porque tem deck de Bruxa Sombria com Golem e com Lava. Aqui, ó. O cara tá de sacanagem comigo, né, velho? Eu poderia ter jogado o Arqueiro Mágico aqui, rapaziada. Pegando um valor. Mas eu não fiz isso. Então, tipo, eu acabei jogando... Mandando um pouco mal. Eita, Priula. Ó, ó, ó. O Arqueiro Mágico. Sempre pegando o valor que eu falei, rapaziada. Sempre pegando o valor que eu falei. E eu vou pressionar na direita. Ele não vai ter o que gastar, cara. Isso é a total realidade, mano. Então, GG. Vou jogar aqui pra botar uma pressãozinha. Aqui eu taco Mago Elétrico. Joia, cara. Esse cara gosta do Mineiro... No Mineiro defensivo, né, velho? Esse cara gosta. Perfeito. Ó, e olha como que a gente tá lá na torre, velho. A gente tá mandando muito bem. E, cara, lembra de uma coisa. A preocupação do seu oponente é a P.E.K.K.A. Ele vai... Ah lá, eu não disse que era deck de lava, cara? Mano, que Eve, né, velho? Eita, que isso? O cara veio com tudo, né, mano? Vou jogar o Veneno aqui por conta dos Morcegolas. Ótimo. Perfeito. Ó, preparar o Arqueiro Mágico aqui. E já vou preparar o Zap, porque a única carta dele que vai me quebrar é esse bichão aqui, ó. Taca Zapzão. E, cara, olha lá. Peraí que eu vou tacar o Mago Elétrico aqui. GG. Bandida tá na torre. A gente tá um pouco atrás da... Peraí que eu preciso combar. Boa. GG. O Fantasma Real vai bater. O Fantasma Real não vai bater. Ótimo. GG. Vou tacar isso aqui aqui. Aretizão aqui. GG. Cara, tamo muito bem, velho. Tá um momento legal da partida. O que que é isso, velho? Vou tacar a Bandidona aqui. Cara, eu podia ter ido pra coroa da direita, velho. Ele vai querer levar a todo custo. E perdeu, mano. Sem chance. Nosso deck é uma máquina. Bora pra próxima partida. Boa, rapaziada. Bora pra próxima partida. A última partida, mano, eu dei umas vaciladas, tipo, por conta que eu não sabia qual era o deck do oponente, mano. Então eu ficava muito receoso de tacar a PEC ou não. Mas, cara, vocês não precisam ter esse medo, velho. Porque, tipo assim, eu tinha dúvidas de qual que era, se era deck de lava ou golem, mas... Ah lá, deck de lava de novo, velho. Ok, mano. Ok. Perfeito. Algo que pode me quebrar é dragão elétrico. Então eu tenho que... Dragão elétrico não, dragão infernal. Então eu tenho que ficar com magos elétricos em mão. Magos elétricos. Como se fossem vários, né, velho. Mas, enfim. Arqueiro mágico do brabo aqui. Ele deve ter... Ótimo. Vou jogar isso aqui, aqui. Perfeito. Cara, eu mandei... Eu demorei nesse fantasma real, velho. Não era pra demorar, mano. Perfeito, mano. E a P.E.K.K.A. vai bater, cara. A P.E.K.K.A. vai bater. Jogar o zapzão aqui. Perfeito, mano. A P.E.K.K.A. bateu. Eu acho que esse deck dele, mano... É, tem. Tem o dragão infernal. E, cara, olha o dano que a gente tá dando, velho. Ô, louco. Tá maluco, velho. Olha lá. Mano, bastante dano a gente causou dos dois lados. A gente tem que tomar muito cuidado com esse deck dele. É muito forte, ó. Rapaziada, dica aqui básica. Tá, não era pra acontecer isso, né? Mas, enfim. O que que eu ia fazer, mano? Eu ia jogar a bandida aqui pra ela ir pra direita. Só que ela... O dragão infernal dele tava posicionado muito aqui do lado, tá ligado? Então eu fiquei, tipo, sei lá. Preocupado de não chamar atenção. E eu não gastar... Tipo, eu tenho que gastar mais elixir, tá ligado? Mas, enfim. Eu tive que gastar mais elixir com o zap. Então, mano. Não muda absolutamente nada. Perfeito. Vou jogar a P.E.K.K.A. aqui atrás. Cara, eu devia ter pressionado com o fantasma real, velho. Eu realmente mosquei. Hum... Vou jogar o fantasma real aqui. Ele achou que eu ia jogar o mago elétrico. Eu mesmo entreguei essa torre porque, na minha opinião, não faz sentido defender. Ótimo. Aqui eu taco isso aqui aqui. Ótimo. Aqui eu taco isso. E ótimo, mano. A gente tá mandando muito bem. Olha a torre da esquerda. Eu tomei... Eu perdi essa torre aqui. Foi por um motivo, velho. Eu sabia que a gente não ia segurar. Então, tem um motivo de perder a torre, tá ligado? E agora a gente vai pressionar, mano. Problema, ele pode tacar balão. Então, eu tenho que guardar muito o mago elétrico. Perfeito. Cara, essa jogada dele não foi boa. Ele tinha que ter vindo pra três coroas. E quem tem que ir pra três coroas é eu, mano. Porque se eu não for, eu perco. Vocês têm que saber essas coisas também. Momentos que vocês têm que atacar, tá ligado? Tipo, ele tacou o lava. Ele gastou muito elixir ali pra ter vindo da P.E.K.K.A. E olha lá a torre. E olha lá a torre no chão, velho. Ele vai perder essa torre, velho. Não tem o que fazer. Vou tacar o mago elétrico aqui só pra pausar isso aqui. E GG, mano. E GG, mano. GG, ganhamos. Vou tacar um zapzão aqui só pra garantir. E saímos com a vitória, mano. Bem demais, bem demais. Deck do brabo funciona muito bem. Cara, três vitórias no vídeo. É massa. Muito fera. E, mano, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Desafio clássico, cinco vitórias e uma derrota. Eu tô com esse desafio aberto aqui desde o último vídeo de deck que eu trouxe. Então, mano, não ignorem. Tipo, eu só continuo fazendo desafio, porém, contra o deck. Mas é isso, mano. Esse é o melhor deck pra 2021. Lembra das coisas que eu comentei sobre ele. É muito importante com qualquer deck que você for utilizar. E é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui! You'll break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain E aí